Dilma Rousseff destacou ainda o avanço nas políticas sociais do governo que tirou milhões de pessoas da miséria. O que incomoda muita gente? Incomoda muita gente os 36 milhões que nós tiramos da miséria extrema, os 63 milhões que tiveram acesso à saúde com mais médicos, os 9 milhões de jovens e trabalhadores beneficiados pelo Pronatec, os 4 milhões e meio de jovens que entraram nas universidades através do ProUni, do Fies e da expansão das universidades públicas e esses 10 milhões de brasileiros que têm moradia própria e digna por causa do Minha Casa Minha Vida. Por isso, nós temos de estar atentos. Quem não tem razão para tirar um governo que tem sua base pactuada pela Constituição, tem seu fundamento baseado na Constituição, quer tirar o governo para golpear direitos garantidos da população. Se fazem isso contra mim, o que não farão contra o povo?